Olá, boa noite. Está no ar o Boletim Tempo. Manaus é a terceira capital do país com a maior taxa de desemprego. Mais de 170 mil pessoas estão fora do mercado de trabalho aqui na capital. João sai de casa todos os dias com pelo menos 20 currículos na bolsa para entregar em lojas e empresas no centro da cidade. Acordo de manhã, todo dia, com a procura de emprego. Tentar sorte, todo dia. Kellen também faz a mesma coisa. Ela está desempregada há sete meses e agora quer o emprego com carteira assinada. E mesmo com vários cursos técnicos, ela ainda não conseguiu um trabalho. Fiz recepcionista, tenho um operador de caixa, eu tenho um auxiliar administrativo, também informática básica completa, tudo eu fiz. Agora mesmo tendo todos esses cursos, está bem difícil, né? Está muito. A gente vai atrás sempre e não, não tem vaga. E além da qualificação, as empresas exigem experiência. Marcos sempre trabalhou como motorista, mas até agora não conseguiu nada. Hoje ele precisa comprar jornal para ver se acha alguma vaga. E é desse jeito que ele tem a esperança de voltar ao mercado depois de dois anos. Compre o jornal todo dia para ver onde é que tem. Aí vou entregar o currículo nessas empresas, nas distribuidoras. É assim que eu estou fazendo. Em Manaus, 178 mil pessoas desempregadas vivem histórias parecidas como essas todos os dias. Segundo o IBGE, esse número é do terceiro trimestre deste ano. E isso representa 16,8% da taxa de desocupação. Um aumento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje, Manaus é a terceira capital com a maior taxa de desemprego do país. E segundo o IBGE, as mulheres e os jovens são os mais atingidos. O rendimento dos trabalhadores também tem diminuído. Caiu cerca de 8% se comparado com o mesmo período do ano anterior. O que representa cerca de 153 reais. E a gente pode relacionar isso com a atividade econômica como um todo. A gente tem percebido que a atividade econômica dos setores da indústria, do serviço e do comércio, ela tem reduzido. Mas esse cenário pode melhorar com o fim do ano, porque algumas lojas oferecem empregos temporários. Então, a tendência é que no final do ano haja muitas contratações temporárias. O que pode fazer com que essa tendência de queda seja, de certa forma, aliviada, seja reduzida. Mas, por enquanto, quem não consegue emprego dá um jeito para sustentar a família. E o Delândia estava desempregada e resolveu vender salgado no centro de Manaus. Ela consegue faturar cerca de 200 reais por dia. Mas dá para, um ajudando o outro, dar benzinho, sim. 240 mil pessoas estão desempregadas em todo o Amazonas. Na manhã de hoje, um acidente entre um ônibus e um carro deixou duas pessoas feridas na Cachoeirinha. Por causa da colisão, o trânsito ficou complicado na área. O acidente foi neste cruzamento entre as avenidas Carvalho Leal e Silves. Os dois carros colidiram depois de um dos motoristas avançar o sinal vermelho. O ônibus de transporte coletivo já vinha praticamente atravessando todo o cruzamento. E atingiu o ônibus já na última faixa da Silves. Então, é difícil a gente saber quem avançou. Dentro do ônibus da linha 457, estava o motorista Gilson Rocha, um cobrador e mais cinco passageiros. Apenas Gilson ficou ferido e foi conduzido ao pronto-socorro 28 de agosto. Já o carro de passeio ficou com a parte da frente completamente destruída. O condutor, identificado como Aldenã Macena, foi levado ao João Lúcio com fraturas nas pernas. Agora, o Manaus Trânsito quer saber qual veículo avançou o semáforo fechado e causou o acidente. Agora, detalhe. Segundo o órgão, a infração ocorre com frequência neste ponto aqui da Cachoeirinha. E eu vejo todos os dias, nesse horário, entre 5h30 e 6h, bastante avanços de semáforo. As pessoas não respeitam, os condutores não respeitam nesse horário. Por isso, as pessoas têm que ter muito cuidado nesse horário, que é um horário que geralmente ocorre em acidente de trânsito pela falta de respeito à sinalização semafórica. Este poste de iluminação pública quebrou com a batida do coletivo. O trânsito nas proximidades do Terminal 2 ficou carregado e precisou ser desviado. Mais de 200 milhões de reais devem ser injetados pela Prefeitura no comércio local neste fim de ano. Hoje, o prefeito Arthur Neto anunciou a antecipação da segunda parcela do 13º. O pagamento antes previsto para o dia 16 de dezembro foi antecipado para o dia 2. Em meio à crise econômica, isso pode ajudar a movimentar o comércio neste fim de ano. 234 milhões, se a gente levar em conta, 49 do que faltava do 13º, ou seja, pagamos a metade dele em junho, conforme é a praxe, conforme é a decência, e nós pagaríamos a outra parte agora. No total, são 234 milhões de reais injetados na veia da nossa economia. A folha de pagamento de dezembro também vai ser adiantada. Agora, os servidores vão receber nos dias 22 e 23 do próximo mês. Apesar da redução de 40% no número de casos de malária, aqui no estado a preocupação não diminuiu. Na capital é a Zona Leste que chama a atenção e no interior é São Gabriel da Cachoeira que preocupa. Um lago na comunidade Santa Inês, na Zona Leste da capital, tem sido vilão para os moradores. É nessa área que os casos de malária se multiplicam. Em menos de um mês, 10 foram registrados apenas nessa rua. Toma água daquela, a gente faz um tratamento, né, e evita, assim, lugar a pé que é muito poluído. E assim, isso se... Os agentes de endemias intensificaram o trabalho para evitar novos casos e agilizar o diagnóstico de quem está com os sintomas da doença. Nós identificamos o local da provável infecção e a residência do paciente. A partir daí, nós direcionamos as equipes para estar trabalhando nesses locais especificamente. Este ano, foram notificados quase 40 mil casos de malária aqui no estado. Apesar disso, houve uma redução de cerca de 25 mil casos, o que representa 40%. A redução não diminui a preocupação, porque em alguns municípios houve aumento. É o caso de São Gabriel da Cachoeira. Existe uma problemática lá muito grave no que diz respeito à malária, que é exatamente a questão da malária indígena, né, tanto a nível da sede municipal, como também nas áreas do interior do estado, né, então essa situação realmente tem complicado o controle da malária naquele município. A malária preocupa tanto na Amazônia que um novo sistema do Ministério da Saúde vai começar a ser usado. É ele que reúne todos os dados de controle da doença usados no planejamento de novas estratégias. A malária é assim, o dia a dia, o trabalho é cotidiano. Não adianta a gente pensar que diminuindo malária, ela já acabou. Qualquer descuido que a gente tenha, ela é uma doença explosiva. 39 pessoas participam do treinamento. Cada estado tem uma realidade diferente em relação à malária. No Pará, por exemplo, houve um aumento no número de casos. Por conta de situações nas áreas indígenas e zonas de garimpo, que são poucos, nós tivemos um pequeno aumento. A malária é transmitida por meio do mosquito infectado, geralmente no começo e no fim do dia. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo Outras Notícias a qualquer momento na nossa programação. Tchau. 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 Tchau.